Outro dia, outro nerf, outro rework. É, parece que o Overwatch se transformou numa montanha russa emocional e parece que nenhum herói tá a salvo do Jeffinho. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion da Central Reworks Brasil e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Ransom. Então primeiramente já fica aqui o aviso, começou a Overwatch League e a gente vai tá fazendo a cobertura do evento. A gente vai tá trazendo aí alguns jogos, alguns resumos e o que você pode esperar desse evento de esportes que tá rolando mundialmente no Overwatch. Então pra ficar por dentro de tudo que tá rolando na Overwatch League você já sabe, você já tá no lugar certo é só clicar no sininho de notificações e ficar de olho na central que a gente vai tá fazendo a cobertura completa do evento. Beleza? Fora isso, em breve a gente vai ter mais novidades sobre novos eventos do Overwatch a gente tá esperando o Overwatch Ano do Cão bem como o novo mapa do Overwatch, o Blizzard World. bem como as novas skins. Então a gente ainda tem muita coisa pra falar, tem muito debate pra acontecer então fica de olho na central que em breve a gente vai trazer mais esse conteúdo de Overwatch aqui no canal. Beleza? Enfim, com isso de lado a gente vai trazer pra você algumas notícias que rolaram recentemente nos fóruns do Overwatch. Então, ontem no dia 9 de janeiro nós tivemos alguns posts do diretor do jogo, Jeff Kaplan, no fórum oficial do Overwatch. Nesse tópico que falava sobre o Blizzard World e as suas skins nós tivemos alguns comentários, algumas respostas do Jeff mas com certeza o que mais se destacou foi o comentário dele sobre um ranzo e sobre um possível rework que vai tá rolando no futuro. Então aqui no comentário ele está respondendo o usuário Jester Skull que pergunta Será que podemos ter mais informações sobre o que vocês estão planejando fazer com heróis que não estão muito bem no jogo atualmente? Por exemplo, a Simetra, a Sombra, a Meio, o Torby Aliás, será que a gente pode ter alguma coisa sobre a Scatter Arrow? Pra você que não sabe, a Scatter Arrow é a flecha dispersora que é aquela habilidade do ranzo que explode em várias flechas quando você ativa. Por isso, Jeff Kaplan respondeu esse post e disse Nós estamos experimentando coisas com o ranzo hoje mas não são grandes mudanças que provavelmente vão ter resultado. Nós ainda precisamos ficar felizes com o que estamos tentando fazer com ele antes de mandá-lo pro RPT ou discutir coisas fora da equipe. Ou seja, Jeff já está confirmando que eles estão testando sim novidades estão testando novas habilidades estão fazendo mudanças em ranzo mas eles ainda não estão muito satisfeitos com o resultado. Essa não é a primeira vez que Jeff Kaplan falou sobre um rework no ranzo alguns meses atrás tivemos algumas notícias tivemos comentários da equipe do Overwatch falando que eles não estavam felizes com a situação atual do ranzo e que iriam modificar o herói no futuro. E esse daqui só suporta esse post só suporta ainda mais o fato de que a equipe está sim trabalhando em mudanças em ranzo no futuro. Muitas pessoas já deixaram seus comentários neste post mas aparentemente esse foi o comentário final de Jeff em relação ao assunto de ranzo. Muitas pessoas reclamam sim da inconsistência da flecha dispersora de ranzo que pode ser um tiro no escuro que pode ir tanto pro bem quanto pro mal. Quando você está jogando de ranzo você vê por exemplo um tanque chegando é muito comum você querer atirar no chão ou numa pareja lateral e tentar causar o máximo de dano possível. Se você é um ranzo fantástico se você é um ótimo ranzo você na maioria das vezes consegue sim aproveitar ao máximo essa habilidade do estimada e conseguir causar o máximo de dano possível com a flecha dispersora matando às vezes até vários inimigos de uma vez só. Entretanto como essa flecha é muito inconsistente não temos muitos dados em relação a ela é sim possível que a blazer esteja talvez pensando em modificar ela ou então talvez trocar ela totalmente por uma nova habilidade. Apesar de ela ser um pouco inconsistente não dá pra negar que a flecha dispersora é uma característica básica e muito famosa do ranzo ela já apareceu em diversos curtas animados ela é uma das coisas mais famosas do personagem então seria meio triste ver essa flecha sumindo. Então a maior possibilidade de mudança que vai ocorrer seria algo como o que ocorreu com a suprema da simetra onde ela teve opções de uma habilidade suprema. A gente está falando de opções de uma habilidade secundária pro ranzo que poderia substituir a flecha dispersora. Você que já jogou de ranzo já sabe como funciona você aperta o botão da habilidade e ele troca sua flecha convencional pela flecha dispersora. A ideia seria que ao invés de apertar esse botão da habilidade pra selecionar a flecha dispersora você poderia também selecionar outras flechas. Talvez a gente poderia ter uma flecha que incendeia o inimigo uma flecha explosiva com um dano reduzido que está mais pra ser uma coisa que lança o inimigo pra longe talvez uma flecha com veneno. As possibilidades são realmente infinitas e a gente nem sabe direito o que a Blizzard está planejando fazer com o herói. Talvez tudo isso que a gente está falando nem de fato aconteça talvez a Blizzard esteja planejando trazer um kit totalmente diferente e novo pro ranzo com novas habilidades talvez um novo visual a gente realmente não sabe o que esperar definitivamente pro ranzo. A gente só tem apenas uma certeza que a equipe está sim trabalhando e ainda não está muito satisfeita com os resultados que eles estão tendo com esse novo ranzo. Esse medo de reworks é uma coisa totalmente normal ainda mais depois do feedback que a gente está tendo sobre a nova Mercy. A Mercy está tendo rework já há vários meses eles não conseguem ter um resultado definitivo que consegue agradar a comunidade e nem agradar a própria equipe do Overwatch. A nossa coitada da Dra. Ziegler já sofreu mais mudanças do que a gente consegue sequer contar. Então sim, a comunidade já está cansada de tantos reworks os jogadores querem sim que a nossa querida Mercy encontre um local para si mesma e fique quieta da maneira que está mas infelizmente não está rolando. Nem a comunidade, nem a equipe do Overwatch está satisfeita com o que está rolando com a Mercy e aparentemente eles não querem que isso se repita com o ranzo. Apesar dele não estar perfeito no local em que ele está dá sim para melhorar. A questão é, será que vai mudar para melhor ou será que vai mudar para pior? Essa mudança é sempre uma faca de dois gumes pode ser tanto para o bem quanto para o mal e é nesse medo que a gente fica esperando sobre novidades do rework do ranzo. Recentemente tivemos mudanças até mesmo em visuais do ranzo com o lançamento da nova skin que chegou neste Natal no último evento de Natal de 2017 em que a barba de ranzo foi modificada. Na skin original ele possui uma barba muito mais esbranquiçada que se destacava muito mais e a Blizzard acabou remodelando a skin para deixar sua barba mais de acordo com o visual que tivemos do ranzo na comic de Natal do ano de 2016. Então é provavelmente uma mudança que eles fizeram para deixar os fãs mais satisfeitos e eles em si se sentirem melhores também com o resultado final. Então a Blizzard não tem medo de voltar atrás fazer algumas mudanças em visual então talvez a gente tenha aí até mudanças no próprio visual do ranzo. A gente realmente não sabe muito o que esperar a gente só tem hipóteses e suposições do que esperar de ranzo no futuro. Beleza? Feliz ou não com os resultados tudo que a gente sabe é que a gente quer que a nossa querida Mercy encontre um lugar para si mesma logo antes que a gente comece a mudar o ranzo. A gente espera que antes de começar a ter um monte de rework do ranzo que a nossa querida doutora Ziggler termine esse rework que ela fique num pacote fechadinho e esteja completa antes da gente começar a modificar outros heróis. Acho que todo mundo concorda que é melhor arrumar um por um ao invés de tentar arrumar vários heróis de uma vez e não conseguir um resultado que agrade a todo mundo. Não conseguir um resultado fechado perfeito. Então é melhor a gente esperar e ir por etapas. Pelo menos é isso que a gente acha que a Blizzard vai fazer então a gente fica aí no aguardo para saber mais novidades. Beleza? Mas enfim, meu povo o que vocês acharam dessas novidades? O que vocês acham de mudanças no ranzo? Vocês acham que ele realmente precisa de um rework? Vocês acham que ele realmente está meio inconsistente? Ou vocês acham que ele está bom como está e em time que se ganha não se mexe? Eu quero saber a opinião de vocês e eu quero saber as suas ideias sobre mudanças em habilidades. Eu quero as suas ideias para novas habilidades de Scatter Arrow, de Suprema. Eu quero saber o que vocês têm em mente que dá para fazer com o ranzo. Beleza? Deixe a sua opinião aí nos comentários e bora debater sobre esse personagem. Fechou? Fora isso, teremos mais novidades sobre as skins da Overwatch League que lançou ontem. Portanto, fica de olho na central que em breve a gente vai falar sobre novas skins, novos jogos da Overwatch League e novas mudanças em habilidades de heróis. Para mais notícias do Overwatch é só ficar de olho aqui na central e se inscrever e para mais do Mundo Gamer é só ficar de olho no canal. Galera, aqui foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.